Nos últimos tempos tem-se notado um ressurgir cada vez mais forte do uso do véu entre jovens leigas católicas, impulsionado por um desejo de reconectar-se com uma forma mais tradicional e reverente de catolicismo. Esse movimento, embora orgânico e não dirigido pela Igreja, encontra suas raízes na reintrodução da missa tradicional em latim e na ênfase na modéstia e distinção de gênero encontradas em passagens bíblicas. A questão do uso do véu por mulheres na Igreja Católica é um tema que reflete a interseção entre tradição, interpretação canónica e prática cultural. Historicamente, o véu era visto como um símbolo de modéstia e respeito dentro do espaço sagrado, uma prática que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. O Código de Direito Canónico de 1917, especificamente no Cánon 1262, estabelecia que as mulheres deveriam cobrir a cabeça, especialmente ao se aproximarem da mesa do Senhor. Esta prescrição refletia os costumes da época e a compreensão teológica sobre o papel das mulheres na adoração. Com a revisão do Código de Direito Canónico, em 1983, a obrigatoriedade do uso do véu foi removida, refletindo uma mudança na compreensão da Igreja sobre a expressão cultural e a autonomia individual na prática da fé. A decisão de usar ou não o véu tornou-se uma escolha pessoal para mulheres católicas, permitindo-lhes decidir como desejam expressar sua fé e devoção. Esta mudança é consistente com uma tendência mais ampla na Igreja de enfatizar a consciência individual e a liberdade pessoal em questões de prática religiosa que não são essenciais para a doutrina da fé. No entanto, a tradição do uso do véu ainda é mantida por muitas mulheres em todo o mundo, seja como uma expressão de sua herança cultural, um ato de piedade pessoal ou uma preferência estética. Em algumas comunidades, o uso do véu é incentivado como uma forma de manter uma conexão com as práticas históricas da Igreja e como um sinal de reverência e humildade na presença do sagrado. Hoje em dia, discute-se sobre o uso do véu, mas a pergunta que se coloca, a pergunta correta acerca do uso do véu seria é ainda obrigatório para a mulher o uso do véu dentro da Igreja? É obrigatório a mulher usar o véu ou não? A raiz teológica do uso piedoso do véu está na primeira carta de São Paulo, aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 2 a 16. São Paulo fala claramente sobre a obrigação do véu e o que se nota no restante do texto é que, em toda a sua argumentação, São Paulo sempre relaciona a cobertura da cabeça da mulher com a glória. A própria natureza, citamos, A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é honroso ter os cabelos compridos? Nesse trecho, São Paulo demonstra que não se trata apenas de algo cultural, mas de algo natural. É próprio do feminino a elegância, a busca da expressão da beleza interior pelo cuidado e zelo com a aparência exterior. Da mesma forma, é tipicamente feminino o cuidado com os cabelos. O uso do véu é um desdobramento no caminho da vivência, da virtude, da modéstia. Assim, não é possível vivenciar uma prática sem a outra ou ainda sem o entendimento real e verdadeiro do que é modéstia, passando a praticá-la como uma virtude e não como uma moda. O uso piedoso do véu está unido à vivência da virtude, da modéstia. Quais seriam as razões para este ressurgimento? Poderíamos aqui mencionar algumas razões que fazem com que as jovens tenham esta tendência de usar o véu atualmente. A nostalgia por um catolicismo tradicional. Muitas jovens católicas sentem-se atraídas pela solenidade e reverência das práticas católicas pré-Vaticano II. O véu como símbolo dessa tradição oferece uma conexão tangível com o tipo perdido de catolicismo, modéstia e distinção de gênero. A base bíblica do véu, como descrita pelo São Paulo, ressoa com algumas jovens que buscam expressar modéstia e reconhecer as diferenças entre os sexos dentro de um contexto religioso. A conexão espiritual. Para muitas, o véu se tornou um acessório que auxilia na oração e na conexão com o divino, criando uma distinção entre o espaço sagrado da igreja e o mundo secular. Influência social é outro ponto. A visibilidade de outras jovens usando o véu despertou a curiosidade e o interesse de muitas, levando-as a adotar a prática. Também há controvérsias sobre o uso do véu. A primeira controvérsia seria a interpretação arcaica e repressiva. Para alguns católicos progressistas que se sentem com uma mentalidade progressista, que se sentem progressistas, o véu representa papéis de gênero antiquados e subserviência feminina. Outro ponto seria a comparação com o hijab. Críticos traçam paralelos entre o véu católico e o hijab islâmico, levantando questões sobre a liberdade de escolha e a possível opressão das mulheres. Qual é a resposta de jovens católicas sobre o assunto? Os pontos são os seguintes. Primeiro, a escolha é livre. As jovens que usam o véu enfatizam que a decisão é pessoal e não imposta por autoridades religiosas ou sociais. O contexto específico. O véu é usado exclusivamente na igreja, marcando a diferença entre o espaço sagrado e o secular, e não como uma prática generalizada em todos os ambientes. E o último ponto que é ressaltado pelas jovens é que o véu tem um significado pessoal. Para muitas, o véu transcende o simbolismo tradicional, tornando-se uma ferramenta de conexão espiritual e um lembrete da sacralidade, do espaço religioso. É importante notar que, embora a obrigatoriedade canônica do uso do véu tenha sido removida ou revogada, a igreja ainda valoriza a modéstia e o respeito no vestuário e no comportamento dentro dos espaços de culto. A decisão de usar o véu, portanto, pode ser vista como parte de uma tapeçaria mais ampla de expressões de fé que são moldadas tanto pela tradição quanto pela interpretação pessoal. Atualmente, a igreja não impõe o uso do véu, permitindo que as mulheres decidam por si mesmas se desejam adotar essa prática. Isso reflete uma compreensão mais ampla da dignidade e da liberdade individual dentro da igreja, reconhecendo que a expressão da fé pode assumir muitas formas diferentes. A decisão de usar o véu é, portanto, uma questão de consciência pessoal e expressão espiritual. A discussão sobre o véu também se estende a questões mais amplas de gênero e cultura na igreja, com algumas vozes defendendo o retorno às práticas tradicionais como uma forma de preservar a herança litúrgica, enquanto outras veem a flexibilidade e a escolha pessoal como passos importantes na evolução da prática religiosa. Independentemente da posição individual, o uso do véu na igreja católica continua a ser um símbolo poderoso e um ponto de reflexão para muitos fiéis sobre o papel da tradição, da modernidade e da identidade pessoal na expressão da fé. Resumindo, o ressurgimento do véu entre jovens católicas reflete um anseio por um catolicismo mais tradicional e uma busca por expressar sua fé de maneira tangível e pessoal. Embora a prática enfrente críticas, ela continua a ganhar popularidade entre aquelas que encontram significado e conexão espiritual no uso do véu. Este foi mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Muxima. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe um like e compartilhe o link deste vídeo. Eu volto na próxima. A Muxima A Muxima A Muxima A Muxima A Muxima